Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, dessa eu estou trazendo outro vídeo de indicadores pra vocês e dessa vez esse indicador se chama TMA mais CG, tá? Ele tem alguns outros tipos de nome, que inclusive o que eu baixei tem outro nome. O indicador aqui ele é da família, vai entre aspas, dos canais, tá? Nessa família a gente tem uns canais bem famosos aí de Keltner, por exemplo, que é o mais usado, mas esse aqui eu achei ele muito interessante pelo simples fato de que ele é muito suave, né? Você percebe que o preço respeita muito bem esse canal, né? Isso também é por conta das configurações que eu estou utilizando, que eu já vou mostrar pra vocês, mas eu me dei muito bem aqui com esse tipo de indicador, Eu estou usando ele aí há pelo menos três meses, estou fazendo algumas operações e tem dado muito certo. Então basicamente ele vai utilizar aí a TMA, né? Que é uma média móvel triangular. Essa média móvel ela tem como princípio, tá? Não ser tão volátil ao preço, né? Então se o preço está muito volátil, ela demora mais a responder. E por isso que o canal aqui, que é baseado nesse indicador, ele é tão suave, né? Você percebe que ele demora a responder as variações do preço, tá? E dependendo do que você usa, acaba sendo muito interessante, beleza? Aqui no nosso caso ele está funcionando como um suporte, como uma resistência, então eu estou aqui em EURSDH4, né? E você percebe que se respeita muito bem o canal, tá? Então a gente tem aqui um toque na resistência, dois, três, quatro, cinco. Aqui é um caso muito atípico que eu vou explicar pra vocês. E no suporte a gente também tem aqui diversos toques. Muito atípico porque, né? O preço estourar o canal, seja na banda superior ou inferior, é muito difícil, beleza? Então normalmente o preço costuma respeitar muito bem e tendo isso em vista, aqui talvez poderia ser um bom movimento de venda. Apesar de o preço ter estourado aqui, tá? Ele chegou a andar mais um pouco. Aí dependendo do seu time frame, do seu stop loss, perdão, você poderia ter tomado um stop loss, tampouco ter surfado nesse movimento aqui inteiro de queda, tá? Aí vai de você, vai do seu gerenciamento de risco retorno. E por que eu falo que é difícil do preço estourar esse canal aqui, tá? Então você percebe que por poucas vezes, beleza? Poucas vezes o preço rompe o canal dessa forma aqui, tá? A gente consegue ver uma situação aqui, outra aqui, tá? Mas no geral ele costuma respeitar muito bem e vai muito bem nessa função. Eu estou utilizando ele da seguinte forma, né? Estou utilizando ele como suporte à resistência. Gosto de olhar no diário, tá? No diário eu faço uma análise macro, vejo se tem algum par dentro dos que eu opero que está chegando na banda superior ou inferior desse canal. Então você percebe que a gente está aqui em EURUSD. Olha só como ele respeitou muito bem essa região, tá? O EURUSD estava aqui numa lateralização aqui meio estranha, né? Rompeu essa lateralização e foi buscar lá a banda superior aqui do canal. E agora ele está fazendo um movimento aí de queda um pouco mais acentuado, beleza? Eu gosto de fazer esse tipo de análise no diário. Vejo o que está batendo lá em cima ou o que está batendo lá embaixo. E faço minhas operações baseado nessas condições, tá? Ele também tem aqui alguns dotzinhos de compras e de vendas. Eu honestamente não utilizo. Então eu não sei dizer para vocês se isso aqui está repintando ou não. Mas a ideia do canal é que você faça compras ou vendas baseado no suporte e resistência, tá? Não sei se vale a pena você seguir friamente essas recomendações, tá? A minha forma de operar é a seguinte, né? Eu coloco aqui três médias móveis, 21, 42 e 200. Quando o preço se afasta muito dessas médias, eu costumo fazer essa operação contra a tendência principal, né? Então se a gente mudar aqui para o diário em EURUSD, você vai perceber que ele, nesse movimento aqui, ele estava em uma lateralização, né? Como eu estava explicando para vocês e rompeu essa lateralização para cima, né? A ideia aqui do canal seria você entrar vendido, ou seja, ele acabou de romper uma resistência muito forte e em tese aqui deveria ter continuado o movimento de alta por mais algum tempo, né? Então a minha forma de operar é uma forma um pouco mais agressiva. Ela vai contra a tendência principal. Aqui no caso eu teria entrado vendido. Não foi o caso de entrar ou não, mas se eu estivesse analisando por base desse canal, eu teria entrado vendido. Só que é o que eu falei para vocês, é uma operação um pouco mais arriscada, é um estilo de trade mais agressivo que entendo que também não é para todo mundo, beleza? Sempre testem aí em uma demo, mas a ideia do canal é funcionar como um suporte ou como uma resistência, né? Por exemplo, nesse movimento de alta, pegando lá a banda superior do canal, você quer entrar vendido aqui é um pouco de risco, é um risco um pouco maior, porque ele vem numa tendência forte de alta e o canal fala para você, olha, aqui entra vendido porque o preço vai respeitar. Aí vai de você, tá? Com certeza vai de você querer ou não enfrentar esse risco, tá? Ó, estou passando aqui também para vocês as configurações que eu utilizo. Então, essa aqui, ela vai te falar, você vai mexer aqui na configuração da TMA, tá? Daquela média móvel triangular. E aqui, na derivação da banda, você vai estreitar ou alongar o canal, basicamente, tá? Você estreita ou expande o canal, beleza? Então, essas aqui são as configurações originais dele, 56 e 2,5. Eu vou mudar isso aqui para 1, só para vocês entenderem o funcionamento. Então, colocando aqui em 1, percebe que se estreita bastante, né? E aí agora eu vou mudar para as minhas configurações que são 53, beleza? Interpolate aqui, você pode deixar em true, não recomendo deixar em falso. Então, você percebe que ele agora sim está funcionando muito mais como suporte e resistência, tá? Bom, pessoal, vou deixar o indicador aí na descrição. Posso falar para vocês que, para mim, está funcionando muito bem e continuo olhando. Preço longe das médias. Batendo na banda superior ou inferior do canal, eu faço compras ou vendas a depender do que está acontecendo, tá? Se eu abrir uma venda aqui nessa posição e o preço continuou a subir, continuou o movimento, se abre uns mil pontos contra, eu abro outra operação de venda, tá? Eu vou fazendo um grid em cima desse canal, sempre apoiado por ele, beleza? Porque eu sei que o preço não costuma romper, tá? Essa é a minha forma de operar. Encontre a sua, faça suas análises e veja se funciona para você. O indicador vai estar aí na descrição. Peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, se possível, que isso me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Valeu e até a próxima.